A TAG, transportadora angolana de Bandeira, obteve um resultado negativo avaliado em 6,7 mil milhões de quanzas em 2011. Em 2012, perdeu 1,8 mil milhões de quanzas. O prejuízo da TAG atingiu nos últimos anos, sem contar com 2014, 19,3 mil milhões de quanzas. 45 mil e 100 trabalhadores fazem parte da indústria transformadora em Angola, correspondendo a 0,6% da população ativa, depois do comércio, dos bancos, dos seguros, dos serviços com 7,7% e das obras públicas e construção com 4,7%. A Bodiva registrou ontem a transação de 1.403 títulos em dois negócios, uma média de 702 títulos por negócio. A moeda europeia está a subir ligeiramente face ao dólar, estando em 1,296 dólares. A divisa americana está próxima do nível mais baixo há mais de uma semana, contra as principais moedas mundiais, estando a ser penalizado pelas dúvidas dos investidores relativamente à possibilidade da Fed subir a taxa de juros já na próxima semana. O preço do petróleo nos mercados internacionais está a cair e o Brent, para referência europeia, recua 1,45% para 48,18 dólares por barril. O Brent, negociado em Nova Iorque, desce 1,79% para 45,10 dólares por barril. O crescimento na produção dos membros da OPEP poderá forçar os preços a cair para cerca de 20 dólares por barril. As praças europeias arrancaram a última sessão da semana em terreno positivo, mas rapidamente várias praças inverteram a tendência. Ainda a captar a atenção dos investidores está o encontro da Reserva Federal dos Estados Unidos na próxima semana. Os investidores também esperam perceber quando é que a autoridade monetária norte-americana vai subir a taxa de juros. A Bolsa Brasileira iniciou o dia em forte queda, penalizada pelo corte de rating pela Standard & Poor's, que colocou a notação do país num nível considerado lixo. Amanhã, estamos de volta com mais notícias dos mercados financeiros.